Fecha a solda, aqui é longe de mim E viva o lugar Você tem uma cana, não é preciso plantar A paixão nasci no pé Falcidade no olhar Você nasceu pra outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda, do meu bem querer É brinjar a solda, aqui é longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É brinjar a solda, aqui é longe de você Do meu bem Comigo! Comeixando pura putresa Dar alguma novidade conf Phew La noticia角, mineita E as sontes de você Oh en minha lista, até daqui a возможность Depressar a saudade longe de você Oh en minha lista, até daqui aempte Depressar a saudade longe de você Amém. Amém. Amém.